Quer falar de carnaval? Ah, carnaval é a época do ano que eu mais gosto. Ah, eu gosto de carnaval. Carnaval é época de gente estar feliz, de gente estar animado, sabe? E eu gosto, admiro tanto aquelas pessoas, os pessoas que trabalham, sabe, nas escolas de samba, que fazem aqueles carregóricos maneiros, que as coisas bonitas que a gente vê na avenida, as costureiras que passam o ano inteiro costurando aquelas fantasia, sabe? Não, eu dava 10 pra todo mundo, sai fora se eu sou jurado. Fala de verão que eu tenho uma história interessante com carnaval, que eu nunca falei isso pra ninguém. Você sabe que eu nasci no carregórico, né? Eu nasci, eu vi ao mundo, vou te contar a história. A minha mãe, é graça, era de tirar um carro que era um enredo, era lixo e luxo, ela vinha no carro do lixo, né? Não precisa explicar caso de quê. E aí ela tava lá animada, não sei o quê, porque ela foi cantar um refrão, ela sentiu a contração, porque ela sentiu a contração, sentaram ela. Quando ela falou, eu purei na de dentro, meu amor, eu não nasci, eu estreei na avenida, querida, e nisso tô eu aqui agora. Uma história é essa com o carnaval. Sabe Paulo Gustavo que vai ser uma agressão premente esse ano? Você conhece Paulo? Queria estar aqui perguntando as minhas extensas. Quem não conhece Paulo Gustavo, né, querida? Onde só conhece Paulo Gustavo? Não só conhece Paulo Gustavo, como Paulo Gustavo já foi na minha casa, tudo mundo tá feio na minha casa. Eu acho que na época dava pra fazer um teste, a cara filha dele era do filme, acho que é Marcelinho o nome dela. E aí me viram, viram assim, você tem um perfil. Aí foram lá, fizeram o teste comigo, eu passei, mas eu tive que dizer que não, porque eu estava escarada por um outro filme. Era um filme de terror, mas acharam a minha imagem um pouco pesada, filme forte demais. E aí eu perdi um, perdi o outro, fiquei sem nada, fiquei na merda. Me arrependi, é beça. Ah não, Paulo Gustavo era demais, demais. Eu acho que esse enredo vai bombar. Agora cara, o meu sonho mesmo, vou te falar, é conhecer os bastidores disso. Sabe irar na escola de samba, ver como é que faz o carro agora e como é que... Prit, 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 que tititi é este que vem da Sapucaí? Se você foi concebida, nascida no carro dos mendigos de Joãozinho 30, você é uma estrela, você merece ser musa na Sapucaí. Ai... 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 É aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Volta, Prit. Oi? Foi bom? Eu tô sem parábola! O que que é aquela bateria? O que que é aquele... O meu coração tá até agora batendo no ritmo da bateria aqui! E as baianas que elas fazem o negócio, que elas giram e não fica tonta! Gente, eu tô de bobeira! Coisa mais linda! Tu gostou, né? Aqui, tô difícil de parar! Carnaval é minha vida, Milton! Bem, te dou esta opção de retornar para a folhinha! Eu morar aqui, acho que eu tenho muita coisa pra ver, muita coisa pra visitar, dá licença! Vai, Brenti! E eu fico com vocês, contando que fiz entrevistas deslumbrantes! Tem pessoal de ritmo, bateria mestre, tem designer de carnaval, desenhistas, projetistas, pintores e escultores! O material de primeira não perde! Então, se inscreve no canal, dá o like e vem para o carnaval! Bem-vindos à cidade do Samba Joãozinho 30! Mais de 70 mil metros quadrados dedicados ao sonho, à fantasia, à alegria! E dos 12 enredos para a folia 2022, destaca o Vida e Obras de Paulo Gustavo! A São Clemente vai emocionar a Sapucaí, contando a vida dele de alegria, luta! Ele que é o maior comediante do século XXI no Brasil! E é Multishow! Vamos lá, invadir o barracão da São Clemente! Vem! Chegando no Quartandá! Chegando no Quartandá! Figurino e adereçaria! Povo animado! Meu Deus, já vejo o Peretti mexendo num peixe de batom! Um peixe gay! Peretti, que peixe é esse, mulher? Ai, Milton, não sei o nome do Peretti não, acho que é da Bahia de Guanabara! E você já de Emanjá é? Lindo maravilhosa, é o que tem pra hoje! Me mostra essa cabeça na tua e mostra! Paft, paft, paft! Close, close! Peretti, o que tu acha de Paulo Gustavo na São Clemente? Ai, o enredo vai ser maravilhoso! Vai ser um grande espetáculo para a nossa escola, para a família São Clemente! E estamos aí! Parte do samba, tu canta, mulher! É, Dona Hermília mandou avisar que pode Brincar na Avenida de C no pé Mulher com mulher tudo bem Homem com homem também O negócio é amar alguém Close! Dona Hermília brinca! Bovo, querida! Tava na beleza! Já que é pra tombar, tombei! Vocês sabem que aqui é reprodução de figurino e cada ala é copiada numa bancada dessa! Cada bancada faz 80 roupas e geralmente são amigos, família, esses aqui vão cortar placa até o diabo dizer chega! Olha, são milhões de placas para serem recortadas! Atricia, quantas milhões de placas você já cortou, meu amor? Perdi a conta! Muita coisa! Amada, que fantasia é essa que tu tá fazendo? Essa fantasia é a cabeça do peixe lá! E vocês são uma dupla que faz essa fantasia? Nós somos! É? Leandro! Leandro Amado! Irmão, o que tu achava do Paulo Gustavo? Maravilhoso! Falando dele, parece até que ele tá vivo! E essa questão dele de ser livre, de dizer que o amor é o mais importante, o que você acha? Maravilhoso, porque é uma porta que se abriu, já tava aberta, que se abriu mais ainda pra esclarecer o movimento GLBTQI a mais! Vai desfilar ou vai arrumar a escola na Avenida? Arrumar a escola na Avenida! Boa sorte! Obrigado! Então vocês estão perto! Obrigado! Agora você já imaginou você estrear na Marquês de Sapucaí? 5 mil pessoas vão desfilar pra você, 75 mil vão assistir ao vivo e milhões pela TV. Como está o coração? Titi e Thiago, o carnavalesco e estreante com esta bomba, Paulo Gustavo. Milton, nervosismo total, expectativas melhores. Cada conversa com a família e cada pontinho desse enredo, dessa potência que é a Paulo Gustavo, vai deixando a gente mais ansioso, mais nervoso ainda pra esse carnaval. Quem é que tá aí do teu lado? Acho que é Sérgio Gordes, meu amigo secretário. Faz, Sérginho! Vem cá, a escultura da Dona Herminha tá babado, Sérginho? Tá bem bonita, muito bem elaborada. Tem movimento? Vou deixar um segredo aí, vou deixar o pessoal assistindo a Sapucaí. O povo do Multishow, ele tá segurando, mas eu vou arrancar e vou contar pra vocês. Começa no céu de Paulo Gustavo. Como é o céu que recebe Paulo Gustavo lá no Paraíso? Esse enredo, eu costumo falar que ele não tem tristeza. Paulo era alegria e nada melhor do que o carnaval pra trazer essa alegria. O Paulo chega nesse céu batucado, com confete, serpentina, anjos dando gargalhada. Quando ele chega nesse céu, ele se depara tipo, caramba, isso lembra quando eu estive no desfile da São Clemente em 2013, isso lembra quando eu desfilei de Hermínia do Amaral. E aí ele pega a peruca, bota na cabeça, desce na poeira da poesia e vai parar na segunda alegoria. A gente vai contar um pouco da trajetória dele até chegar na peça. Minha Mãe é uma peça à peça e que foi um grande sucesso, tanto sucesso no teatro que ele decide virar o filme que é o carro Hermínia do Amaral. Nós fizemos uma live com Déa, a mãe, e ela nos contou que vendia quentinha pra arranjar dinheiro pra pagar o exigente. É muita luta, né? Tem quentinha no enredo? Bem, tem a fantasia entregadora de quentinha. Quando a gente tá numa live e escuta a dona Déa contando essa história, e aí como carnavalista a cabeça já viaja e ao mesmo tempo já elaborando a fantasia o entregador de quentinha. Cena do casamento, parque Laje, bolo, tem isso? Tem, tem que ter. Vai ter uma ala surpresa também que eu vou deixar aqui, porque se eu for falar, deixa de ser surpresa. Mas vai ter, para as crianças, alegoria. Mas na frente do carro a gente tem uma ala muito bacana, muito divertida, que vocês vão conhecer só na tapucaíra. Resumo da ópera? rir, resistir, seguir em frente. Paulo Gustavo pra sempre. Pra sempre. Agora que você já sabe tudo sobre esse projeto lindo da São Clemente, sobre Paulo Gustavo, a dica é o seguinte. Te inscreve aqui no canal pra você assistir os próximos vídeos. A gente invade a quadra. Tem bateria, tem passista, cantores, tem alegoria, figurino. Não perde. Te inscreve porque você vai saber tudo nesse projeto lindo da São Clemente, sobre o gigante Paulo Gustavo. Que beleza! Tá bom.